Bom, hoje aí ó, como você já viu no título do vídeo É sobre o consumo XR, mano Vou falar pra vocês o quanto que eu gasto E etc Vamos, fio, vamos Fezinho ali em cima, né? Tá ligado Mano, então Vamos direto ao ponto aí, certo? Os gastos da XR que eu tenho, mano Opa Sai nem Desculpa, palavra Então, rapaziada Mano, o custo que eu tenho com essa moto aqui, mano, é muito Ó, pode ver Ela tá com 9.000 km rodado Eu peguei, ela tava com 3.400 Era isso, eu acho Mano, apesar que ela também não tá tão usada, né? Pra me fazer esses bagulhos de quanto que eu gasto Mas eu vou fazer, rapaziada Entendeu? Mano, então É... Ando muito pouco com ela Às vezes eu só pra dar uns graus Os bagulhos assim Viajo às vezes Isso é louco, mano Logo, a moto é monstra Mano, pelo menos é futebol da minha XR Não sei se todas é iguais Mas eu fiquei impressionado Mano, andei Fui pra praia e voltei Quantos km, mais ou menos? Mas eu acho que é uns 90 km Ou 100 Eu coloquei 30 reais de álcool 30 Eu fui e voltei Voltei na... Como? Daquele jeitão Olha Bem, a mesma Ah, filha Busão me trollou Ó, tá querendo me trollar de novo Só, rapaziada Mano Ó Primeiramente aí, ó Tem um ano com a moto, certo? Não tô fazendo um vídeo assim Ah, tem um mês com a moto Tá fazendo uns vídeos Mano, tem um ano com a moto A moto é econômica Muito econômica Pelo menos a minha A minha A minha XRE aqui, ó É econômica Pra caramba E pro grau, rapaziada Meu Deus do céu Pra quem quiser o grau Essa moto aqui, mano É a moto Certo, cara E rapaziada Vamos começar aí, ó Pelos pneus, certo? Mano, eu tô um ano com ela Peguei ela de agência Ela tava com 3.000 km rodada Como vocês viram Rodei o quê? Tá 9? Rodei Mano, vamos supor 6 km aí Rodei 6.000 km com a moto Não troquei o pneu da frente ainda Tava mais ou menos bom Até mês passado Agora já tá zoadinho já O pneu da frente O pneu traseiro Eu comprei um Mais em conta, entendeu? Troquei duas vezes já Comprei mais em conta Centro e o quê? 180 real Baratinho O pneu traseiro dela Tem os mais caros, né? Mas pra mim mesmo Eu não li com essas palavras não, rapaziada Pede o parafuso aqui Eu ia lá e comprar a Honda Ah, mano Pra mim tanto faz Entendeu? E, mano E a troca de óleo dela Como que é? Rapaziada Troca de óleo dela Troca de óleo dela, mano Toda vez eu troco Contigo nos 800 km Tá ligado? O bagulho não é que nem Essas outras motos Que é só um óleo Essa aqui vai logo Dois litros de óleo Tá ligado? Pago e eu gasto Mano, cada troca de óleo dela Eu gasto 60 reais 60 reais eu gasto E lembrando, rapaziada Você que tem uma XRE aí Vai comprar, sei lá Sempre que você for trocar o óleo Mano, você troca É... Uma vez você troca só o óleo Da outra vez você troca Trocando o filtro Você troca o filtro também Tá ligado? Um assim ou não? Coloca o filtro em uma troca E outra não Pra não usar rapidão Aí sua moto, entendeu? E é isso, rapaziada Por mês que eu gasto Essa moto aqui, ó Não vou mentir Mensal, mensal mesmo, mano Eu não gasto Só a gasolina Aí pique, pique Vai, dois meizinhos Aí sim, eu acho que Já troco o óleo Pneu, mano Acho que de quatro em quatro meses Mano, então, mano Pra quem Pra quem tem um Pra quem não ganha muito aí, ó E quer comprar um foguetinho Fio, a moto é essa É a XR Não sei das mais antigas Como que funciona aí Se zoa Se zoa muitas coisas Também é naquelas, né, rapaziada A moto é ruim Quando o dono não dá atenção, mano Essa aqui mesmo, rapaziada Já tô querendo levar pra revisão Na Honda O bagulho ia levar na autorizada Fazer aquela revisão zona Ver o que tá ruim O que tá bom Lubrificar tudo Porque tá ligado, mano O bagulho é só andar Só andar o bagulho não girar, não, filho Então, rapaziada Você que vai pegar a XR aí, mano Pode pegar Sem erro Seus parceiros, mano Que tem A XR é antiga, tá ligado E, mano Eu não vejo muito eles reclamando, não Aqui, zoando Não sei o que Mano, os caras não reclamam A família Ah, eu já não sei, né Que eu nunca tive E não vou estar falando Uma coisa que eu não sei Mas, mano O bagulho é canhão, hein O bagulho é foguetinho, filho E a sombra geral Sombra geral na quebrada Quebrada, rodomia Tudo quanto é lugar Deixa eu ver Tem como falar mais do que Custo da moto Mano, fala a verdade A bolada da bicha é como Meu Deus E, rapaziada Logo menos, mano Vou fazer um vídeo É um pouco Destruindo a traseira dela Sem dó Comendo Comendo Sem 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 farinha Olha o XR aqui Da mais antiguinha Mano, a moto é a moto, filho XR O bagulho é chave Mas, tá ligado, mano Água parada Só cria tempo Tá ligado Mano, é Já quero trocar de moto Logo menos Vou pegar um foguetinho aí Só um salvo, viu E é isso, rapaziada Mano, na minha opinião Compensa Compensa ter uma XR Mano, na minha opinião Compensa muito ter uma XR O que, o que Isso é louco É uma moto que Mano, não vai ter um cara É cara naquelas, né Mas, mano Tem conforto Você vai ter conforto E se você gosta de dar um grau aí Mano, é Meu Deus Melhor a moto, filho Ah, mano É bagulho Eu gosto de acelerar, hein Mano, não sei Como é que tá aí Aí fora aí A visão de vocês Sei que aqui dentro do capacete Tá parecendo que eu tô sem Ó, ventanias Espero que esteja bom aí, né O áudio A imagem Se vocês gostarem Não sei Vamos picar pra direita Vai Só um sal, viu Mano, não recomendo ninguém Ainda assim Apaziada Ó, pra vocês verem A moto tava na reserva Já piscando Coloquei 15 reais De gasolina 15 reais de gasolina Aqui na minha quebrada Tá o que? Tá o que? Ó lá, ó Gasolina 4,32 No posto coloquei É um pouquinho mais caro Mas tá ligado Vale a mesma fita 4,32 Dá pra você colocar Acho que foi 3 litros 3 litros, mano Mano, eu já fui Eu fui no centro de São Paulo Lá na General Do centro Eu fui pro centro de Guarulhos Entendeu? E do de Guarulhos Eu tô vindo aqui, ó Minha quebrada Pimentas Entendeu? E ó, o bagulho tá com Três pontinhos ainda, mano Meu Deus Se fizer é vida Cê é louco Tem que respeitar É ruim, né Se fosse a mão Não prestava, não Como entrar na sua quebrada Mano, mas é perigoso andar assim, mano É demais Mas cê é louco, rapaziada Não sei explicar não Só consigo andar assim Só consigo andar assim, mano Opa Ai, caralho O bagulho assombra, fi O bagulho assombra, fi Se eu fizer assim, tem uma XR O custo mensal Pra mim Pra mim mesmo Que não ando muito É zero Só gasolina Que susto da porra Ah, que cê já conhece, né? Cê tá E é isso, rapaziada Mano, cê esqueceu de alguma coisa aí, ó Comenta aí Que eu vou tá comentando No próximo vídeo, fi Mesa Vou dar um grauzinho ali Pra encerrar esse vídeo Tá ligado, mano Já não entra Se dá quebrado E começa dando grau, não, fi O bagulho tem que dar Uma analisada Vamos dar o estribo Pra vocês verem, ó Opa Escutaram? Ó Eita porra Quase De lado Será que você vem? É isso, rapaziada Fica com Deus É nóis